O que houve? Por que eu choro? É que... É que... Fale a vontade. Meu amado bom, eu não pude nem me despedir. Ele estava consertando o telhado quando escorregou e caiu. E agora ele está... Ele está... Entendi. Talvez não seja tarde para ajudá-lo. Não há nada que eu possa fazer agora, mas... Essas habilidades novas... Talvez eu ainda descubra um jeito de ajudar e então posso voltar. Não há nada que eu possa fazer agora. Que eu chamo a me de forças? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai ficar tudo bem. Mas eu não consegui me despedir. Eu vou ver o que posso fazer. Eu... estou... Vivo, sim. Agora cala a boca. Ela tem algo a te dizer. Ah, Zeph, e... Ah, quem é a senhorita? Não está me reconhecendo, Bo? Liv, qual a moda a sua vida? É, nunca vi a senhorita antes, por mais bela que seja. Você deve ter batido a cabeça quando morreu. E a nossa paixão? A vida que construímos nessa casa, você esqueceu? Bo, escuta, onde você escondeu o tesouro? Ah, o nosso tesouro. Tesouro? Que tesouro? Você quer parar com isso? Você quer parar com isso? Por que você fica me trazendo de volta? Para matar a minha curiosidade. Você, conhece ela? Nunca vi essa mulher antes. Você, o que significa tudo isso? Onde está a minha chave de casa? Você me roubou quando eu morri! Tá bom, roubei. Quando eu vi você caindo, pensei que finalmente ia poder pegar os tesouros que eu sei que você tem guardado nessa casa. Talvez até a casa, mas com todos esses muspelitas por aí, você pode ficar com a sua chave idiota, passar bem. Lá, deixe-me em paz, vocês dois! Calma lá. Pode entregar a chave. Tá bom! Tá bom! Tchau, tchau.